Além daquela cena deletada de Carros 3, né, onde nós veríamos uma Queen vencendo Jackson Storm, e com isso a história de Carros 3 iria pra um caminho totalmente diferente do que aconteceu lá no filme, é óbvio que ao longo do caminho, né, dessa produção, muitas cenas acabaram ficando pelo caminho, né, ao longo do caminho, muitas cenas acabaram ficando pelo caminho. E tem uma cena muito bacana, que ela foi deletada, eu não tenho essa cena em vídeo, infelizmente, mas eu tenho essa cena em fotos, e muitas coisas acontecem ali, a gente vê carros interessantíssimos, mas essa cena acabou sendo deletada do terceiro filme também. Então pode ficar tranquilo que eu vou te explicar um pouquinho sobre essa cena deletada de Carros 3, que é uma cena que não é a cena mais importante do filme, tudo bem ela ter sido deletada, mas era uma cena que mostraria três carros importantíssimos do cinema, tá ligado? Quando você pensa no cinema, você vê esses três carros, você fala, mano, eu sei quem são esses três carros, e eles estariam sim no terceiro filme de Carros, e eu vou mostrar tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Mas é claro, se você é novo aqui no canal, eu me chamo Junior Costa, te convido a se inscrever, já deixa aquele seu like pra ajudar a gente, beleza? Mas antes, um recado rapidinho, tá? Eu tenho um segundo canal aqui no YouTube, o primeiro link na descrição é esse segundo canal, se você quiser ir lá, pode se inscrever pra ajudar a gente, tá? Deixar o like no último vídeo, vai lá que é um canal de react, tá? Um canal muito diferente do que eu faço aqui. Então se você quiser acompanhar o primeiro link aqui na descrição, o meu segundo canal vai lá ajudar a gente pra se inscrever, beleza? Bora lá entender qual é essa cena deletada, e por que que ela foi deletada do filme, e também, óbvio, quais carros importantíssimos apareceram ali nessa cena. Bom, o primeiro filme de carros, ele é marcado muito pela essa questão da nova geração entrando nas pistas e ocupando esse lugar aí que era dos veteranos, né? Junto com o McQueen. Muitas pessoas acham que os veteranos são apenas o Tiki Hicks e o Rey, mas nós temos que lembrar também que outros carros, quando acabam deixando as pistas, eles acabam também, eventualmente, daqui a alguns anos, se tornando veterano. Então a gente sabe que a marcação do terceiro filme foi toda focada nessa entrada aí da nova geração, principalmente com o Jackson Storm, com a Cruz Amiris e com a saída ali do McQueen, né? E tudo isso englobaria literalmente um grande evento, né? Você tem um personagem que é muito icônico, que é o McQueen, que acaba saindo das pistas ali, e tudo bem, você pode criticar e falar que o filme não foi tão bom, outras pessoas acham que o filme foi excelente. Eu acredito que o filme errou na forma como eles trataram a aposentadoria do McQueen, tá ligado? Como se estivesse forçando ele a sair das pistas. Mas isso é um caso pra outro vídeo. Só que é importante entender isso, porque essa cena deletada, ela mostra basicamente uma festa, onde nós vimos vários e vários carros ali. E não são corredores, tá? Pra deixar bem claro. É uma festa, basicamente. É uma festa que eles estão comemorando alguma coisa. Pode ser que essa cena deletada, onde mostra esses carros aí em uma festa, comemorando alguma coisa, possa ser naquela corrida que o McQueen venceu do Jackson Storm. Por isso que eu comecei falando sobre ela no início do vídeo. Porque faz todo sentido, né? Por que haveria uma comemoração de carros assim, e provavelmente o McQueen estaria ali dentro, porque eles não vão fazer uma festa de carros aleatórios, e simplesmente vão colocar o McQueen em mate os outros personagens que a gente já conhece ali em cena. Então, entendendo que eles estariam nessa cena, é provável que eles estariam comemorando alguma coisa. Que seria o quê? No caso, a cena que foi deletada, que era o McQueen venceu do Jackson Storm. Então, se a gente consegue ligar, por exemplo, a cena do McQueen venceu do Jackson Storm com essa cena deletada da festa, né? Que também foram duas cenas deletadas. Se essas duas cenas, elas têm algum tipo de ligação, é óbvio que com o McQueen sendo deletado ali, aquela cena do McQueen venceu do Jackson Storm, que acabou sendo deletada, óbvio que qualquer cena que tivesse ligação com essa, acabaria ido junto também, tá ligado? Como se o Phil estivesse puxando todas essas cenas deletadas que estivessem conectadas. Poucas pessoas sabem, mas em Carros 2, nós tivemos um carro muito icônico do cinema mundial. E quando eu digo do cinema mundial, é porque é o carro do 007, um Aston Martin. Que, pra quem não sabe, é o espião Finn McMissile. Ele é um espião, né? Então, óbvio que se junta com o 007, que também é um espião, né? Então, mas entendendo que no segundo filme, nós temos sim o Finn McMissile representando um carro muito importante ali, né? Que do cinema mundial, é óbvio que nós teríamos mais três carros muito importantíssimos do cinema mundial aparecendo nessa cena deletada dessa festa. E é esse carro aqui que vocês estão vendo. Lembra alguma coisa a carcaça desse carro, tá ligado? A lataria desse carro, o formato desse carro, as curvas desse carro. Lembra alguma coisa pra você? Se você ainda tá na dúvida, irmão, é muito simples isso. É o Batmóvel do Batman. É o Batmóvel do Batman, irmão. Tá ali na cena, tá ligado? Ele apareceria no terceiro filme de carro. E aí você fala, não, Júlio, mas esse aí tá de costas, não dá nem pra ver. Beleza, vê essa foto aqui, então. Iria ter um Batmóvel no filme de carros. Cara, isso seria genial se tivesse no filme. E agora, o segundo carro muito importante, a gente lembra aí de uma das maiores franquias do cinema mundial, né? Óbvio, é uma das maiores franquias. Já arrecadaram bilhões e bilhões e bilhões. E bota bilhões nisso, tá? Que é a franquia de Velozes e Furiosos. Quando a gente automaticamente lembra ali do Toretto, do carro que o Toretto geralmente costuma usar, né? A gente vê um carro bem característico. E esse carro também apareceu nessa cena deletada de carros, né? Nós veríamos esse carro lá. Só que tem uma cena bem mais específica que mostra literalmente ele competindo uma corrida com outro carrinho, tá ligado? Óbvio que ele vai vencer porque é o Toretto, né? O carro do Toretto. E é esse carro que vocês estão vendo aí na tela aí. É outro carro do cinema mundial que estaria assim marcado aí no terceiro filme que apareceria pra nós aí no filme. Então, infelizmente, esse carro aí junto com o Batmóvel foram deletados os dois juntos e foram seguindo de base pra vida deles, né? Fazer o quê? Foram deletados. Não pode fazer muita coisa. O próximo carro é óbvio. Eu acho que, mano, se você já assistiu esse filme, você considera esse filme um dos melhores filmes de aventura assim que existem, tá ligado? Que é De Volta pro Futuro. A gente sabe que aquele carrão, né? O Velóriam. Aquele carro que consegue viajar no tempo com a ajuda, claro, das tecnologias do professor. Óbvio, com a inteligência dele. Mas é um carro que consegue viajar no tempo. O Velóriam, né? E esse carro estaria também nessa cena deletada. Nós temos uma foto aí que vocês estão vendo muito mais detalhada mostrando de fato esse personagem aí pra vocês. Esse aí é o icônico carro da franquia De Volta pro Futuro. Mas calma aí, tá, meu amigo? Porque tem mais um bônus pra você. Vê se você consegue encontrar um outro carro muito característico nessa cena aí, nessa foto que vocês estão vendo. Não sei se você percebeu, mas o carro que está conversando com o Batmóvel aqui no canto é justamente o carro do caça-fantasmas. É isso. É isso mesmo que você está ouvindo, cara. Quatro carros. Quatro carros icônicos do cinema mundial apareceriam no terceiro filme de carro e ninguém saberia disso, irmão. Se eu não tivesse falando isso pra você agora e você não sabia dessa informação, você nunca ia saber dessa informação se eu não tivesse falado pra você, irmão. Eles deveriam sim ter colocado essa cena. Nem que fosse, sei lá, uma despedida do McQueen e faz uma festa legal, tá ligado? Mas era uma cena que deveria sim ter um filme porque a gente veria carros interessantíssimos e marcantes do cinema mundial. Então, resumindo aqui pra vocês, nessa cena deletada, os quatro carros são um Batmóvel, que é um carro muito icônico do cinema mundial, outro que é o carro do Toretto, que eu não sei a marca, mas provavelmente deve ser o Mustang, porque parece muito com o Mustang, o DeLorean, o carro icônico de De Volta pro Futuro e também o famoso carro do caça-fantasmas. Bom, esse aqui foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa cena deletada. Irmão, a gente veria quatro carros interessantíssimos e importantes do cinema mundial aparecendo nesse filme. Imagina o quanto isso não seria nostálgico pra muitas pessoas. Seria maravilhoso, de fato, ver esses carros ali aparecerem em cena, porque seria muito bom. Vai que o DeLorean consegue até voar. Mano, seria bacana se o DeLorean do nada voasse e fosse viajar pro futuro. Eu ia ser massa. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Sobre essa cena deletada, se você gostaria que ela fosse pro filme ou não. É isso. Primeiro link aqui na descrição é o meu segundo canal. E até a próxima. Tá bom? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho